o pontinho chegou água de novo aqui seca vamos lá primeira pescaria aqui no pontinho o melhor pontinho que tá tendo né se Deus quiser vai fazer uma boa pescaria e mostrar os ataques na superfície né não Lago? E aí E aí E aí E aí o setor de tric né aqui não viu que é setor de xablau enganchou tudo ali já o que é setor de xablau de nada e se vim se vim que já tá nos matos E aí o que chefe não vai vir não já foi já foi já foi só isso que nos mata aqui ó ó aqui eu peguei ó ó ó peguei mas pequeno agora não que isso rapaz É louco, mano. Oh, picha branca. É tudo bom. Eu não estou sabendo na verdade não. Empurra aí, empurra aí, por favor. Foi bem, Ian, que está passando. Foi bem, Ian, que está passando. oi 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 ali bateu ali moço não entra uns capim Zinha e aí e agora você não sei se eu te contar mais não e não mais para esquerda mas para direita isso direita isso mais e é mas para dentro um pouquinho e já né e olha aí ó primeirão do dia mostrar tem que mostrar acabei de perder um bom mas nem saiu o tira-dedos é o famoso tira-dedos e ó é mais um trem vim aqui de nada é mais ou menos vamos resolver aqui logo e aí aqui de novo, aqui de novo a pescaria começou boa começou saindo peixe perdi um grande, saiu dois pequenos mas pelo menos tá saindo ó, tão bravo ó, esse aqui foi na topigão 80 amarelinha um conjuntinho de 12 libras com a varinha tunisa e a carretilha ligeira vamos ver, já fechei a fricção porque tem muito capim se a gente pegar um peixe maior vamos tentar segurar esse é mais bonitinho esse é mais bonitinho esse é mais bonitinho esse é mais bonitinho quadrado eu deixei o maço pegar o peixe aqui vou dar um auxílio técnico pra ele aqui o garoto começou os trabalhos melhorou melhorou não saiu pra te ajudar, mano? você tá doido obrigado, Ju nada deixa eu pegar isso aí não precisa ir pra régua não, né? quanto? quarentinha? ó, bonito agora sim começou os trabalhos trinta e dois e meio valeu seu peixe vamos pro próximo esse foi no mesmo conjunto acabei de ter uma uma conferidinha na garaté que o peixe era melhor, brigou garaté tá ok quebrei quebrei a ponta de uma vara agora pela manhã oh meu deus sabe aqueles barulhos visorão que fica voando fazendo barulho pela olheira da gente fui bater a vara nele bati na ponta do caiaque quebrei a ponta da vara ai ai pegue peixe, né mano? tá indicado, né? ah tá eu perco peixe de nós você sabe também, né? quem é que perde peixe? quem é que perde peixe? que não perde que é Dinaldo do céu é bom, é bom tamanho da lapa quem pega tá aqui, Dinaldo ai não esse vai pra régua, viu? que batida bonita, velho vai dar um duble aqui agora amarelão laranjado, viu? quarenta e quarenta e quarenta e sete quarenta e sete você é maiorzinho você é maiorzinho, hein? deixa eu ver quarenta e três gonna rVEN que não, cabriquinho acho que você erra aqui pega mesmo tem que colocar do lado que sai leite metendo valeu seu peixe vai, tá forte oi garoto errou Edinaldo errou errou saiu fora d'água agora não errou não Edinaldo eu tinha ligado, já pegou e foi pros pau Edinaldo nem tá aqui mais então eu filmei mas eu desliguei a câmera de bloco depois você botou em grande agora já era está travado tá aí deu 200 voltas aqui Edinaldo opa entrou é claro olha ó peixe bom só forte aqui no cotoco de vara eita foi só tu abrir a boca hein foi embora é super ó 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 bora pequeno grande peixe e aí um pequeno grande peixe e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, já refrescou Quando passa nesse catoleiro Olha, eu vinha pra um anel Não, 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 não Tem na Decathlon Aí eu pesquisei aqui no povo de São Paulo também, saca? Enquanto a chuva caiu lá fora Olha, ali deu bom, olha Pegou não? Não, e era grande, viu? Era grande, olha Não viu o tamanho que ele perdeu ali, pô? Isso aí matou, acortou indo na... Acortou lá pra tu ver É melhor salvar, você vê a lágrima do... Do tanto caso Vai pegar um cintinho aí e ele foi embora Ele não é com o ranilho Não é aquele que... Que dá o pulo, não é aquele que solta da cara É assim, ó, que tá... Nossa Senhora Tá pego, tá pego Ó, tava pego Nossa, velho Não, não, não Eu vou ter que ir pra aí Ó, já vai pra aí de novo Não, velho Ele pegou e veio pro meu lado Vou pegar um aqui, mano Só pegou meu peixe Foi lá, tazenou você Falou assim, agora eu vou aqui no Adelmo Tô chegando, Adelmo Ah, moleque, mas o do Márcio lá O primeiro lá do barranco lá que escapou Era quase desse, velho Era mais, pô É, eu mais Pelo, pelo... Ó Ó Ó Ó Ó Vem, vem, vem Vem que aqui você tem que sair rápido Vamo, vamo Aqui é... É jogo valendo, é jogo valendo Criança não brinca não Pega o pai dele Pega o pai dele Oi Dino Oi Dino Oi? Você já trabalhou de vendedor? Hã? Você já trabalhou de vendedor? Já Então 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 Fica por último que você já teve sua vez Aqui ó Aqui ó Aqui é... Aqui é apostada É... Fin É... Vem... Vem... Eita lasqueira Meu Deus Se ele erra, ele engolia caiaque com tudo Ele veio assim com a boca aberta Eita lasqueira É quanto é de nada, é 47? Tem que barrar? Larga isso aí, vem tirar foto minha Vem cá coar o meu peixe Vem cá coar o meu peixe Rapaz, esse também é grande Dinaldo O dia é maior do que o seu Perdeu, né Dinaldo? Tem que medir, tem que medir Tirei foto sua, né Dinaldo? É Dinaldo, vai lá tirar foto dele lá Mas aqui é um ponto, você sabe como é que é, né? Não vai perder Oh rapaz Os caras estão de sacanagem Olha a língua Tá fazendo igual o Adelmo fez com o Edinaldo Passou direto e não ajudou a tirar o peixe Aí só tá com o peixe que já foi pego, viu? Aham, tá com um machucado na boca Ih, Adinaldo, perdeu, esse aí é maior Tá curioso, Adinaldo? Vou Adinaldo, eu acho que, eu acho que Vai dar 49, hein? Nada Não precisa dar 50 Dá, não Vou deixar a oportunidade pra vocês Aí, ó Entrando no biquinho Olha o bichão que saiu 48 centímetros Vamos agora Liberar ele Valeu, peixão Que ataque você deu, hein? Foi embora É isso que eu tô falando Valeu, Lá Que você pagou aqui A foto que eu tirei sua tá paga Se muda, né? É Então vai lá, Adinaldo, vai Vai lá então, Adinaldo E se eu pegar? Se você pegar, você pegou, ué Se você pegar Eu e a Adinaldo Eu te garanto que eu, Adelmo Vai ficar torcendo pra ele escapar Pegou o Paola De primeira Aí você conta pra nós Se ele tá lá no final, tá? Enquanto isso, nós vamos pescar pra cá Oi, que pedacinho Você sabe que o tempo foi jogado, né, Adinaldo? Viu? Ele foi jogado É grande, mano? É nada 50 centímetros Olha o vento aqui aparente Aí, ó Ele já tá válido E não é pouco, mano Oi? Ele já tá válido E não é pouco, mano Tá de... Pupinzinho Aí, pessoal Mais um Esse é menor Eu só vou pegar maior Depois que eles pegarem o 49 Valeu, seu peixe Ah, moleque Agora se não pegar aí Olha aí, ó Tá, porra Escapou Conversa, mano Nossa, o arremesso foi... Ah, pegou Tesourou, quer ver? Era dois, eu acho Mas eu acho que ele triscou na isca Na garaté Isso aqui é minha grotinha, viu, Adão? Sai fora Grotinha do 47, né? Que ele veio igual um torpedo Foi lá dentro Eita, porra Os caras chegam sem brincadeira Mesmo sem massagem Já vai jogando lá no... Eita, palada do cabruco Ó O bravo não tá? Não tá muito assim, não Aqui Olha aí Isso foi num molinete, galera Olha o rabinho vermelho dele Que bonito Oração massa Me molha Essa educação desse Nossa, a água tá quente aqui, hein? Aqui, pegou Nossa Você acredita que ele veio? Caraca, massa Ele veio, meteu a boca nela Deu uma sacudidinha e vazou Nossa senhora Na minha cara Ô, que peixe grande, velho Que peixe grande Que peixe grande É um 50, certeza Tô vendo ele aqui Pode ir que eu vou dar ré Eita, pego só na garateazinha Tem o tamanho dele? Tem o Leon Leva lá pro barranco E tenta tirar ele pelo barranco Ele não brigou ainda Vai, vai dando ré até o barranco Aí tu sai e já põe ele tudo Caraca, moleque Ah, garoto Esse é grande, velho Só mesmo pelo rebojo Isso, vai indo de boa pro barranco Você tirou uma fotinha? Se eu tirou daqui Não, não tem o celular Não, então tira aqui Ah, tá na mão Já é Ó, peixe que já foi pego também Ah, é, ó Tá com a boca machucada Tamanho dessa nave Caramba O mulinete Nem brigou, cara Esse peixe Não deu tempo Saiu 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 Os 5 herdeira Olha aí o bichinho Na varinha de 8 libras No mulinete Saiu Saiu Valeu seu peixe Valeu Olha aqui na boca dele No cantinho Marca de peixe Que já foi pego Fui Fui Que foi Feixão Feixão Ó Tem mais? Tem mais? Tem mais coisa aqui, ó Perto dele, ó Olha aí, ó Dublé E tem mais lá do lado dele, ó Tem mais, ó Do lado dele, ó Caraca, velho Pegou Escapou Pegou Pegou Peguei Vou pegar mais Peguei Não, era a minha linha Vai, vai, joga 3 3 3 3 3 3 3 3 Olha aí, gente Olha aí O que é peixe Olha aí O que é peixe Você solta um, sei lá Mais um Você solta um 50 E faz um triple Que isso Vem cá Deixa eu soltar vocês Meus garotos Vai pra lá Pode ir pro lado de lá Pô, tava vendo eles mesmo Atrás, assim, na flor d'água Não tinha mais, velho O coração do bichinho Tá um milhão Olha aí, ó Vai embora o primeiro Que o outro tá ali esperando pra saltar Vem cá Vem cá, você E agora vem cá Você Opa, tio Vou botar isso aqui Que é um Um perigo Tchau, bichinho Muita calma Muita calma Muita calma vocês Que ninguém se machuca Olha aí, ó Olha aí, ó Olha o outro Olha a isquinha dele Pronto Soltou tão 50 E saiu mais 3 Numa lapada Curuz aí Tá que tem mais lá Acho que agora não cabe Não é possível Eita, que minha mão Até que enfim Esse biquinho aqui Dá pra bater a carretilha Porque minha mão já tá doendo De bater o molinete Agora eu vou vender Minhas carretilhas tudinho É Quero ver daquela Beleira, né? Agora vai ser só de molinete Meu dieguinho Eu aprendi a pescar de molinete Quer ver da cabelo Ó, ó Peixe bom É bom Pegou um bacto Pegou um peixe bom aqui, véi Só chupou Ó Ó Foi na minuca Não, véi, não Tá no top gun Peixe bom mesmo Sério? É Quer dizer Agora eu não sei Parou de tomar a linha Segue o vice Segue o vice Que o líder tá disparado Quanto, 50? Esse aqui não 40? Talvez 60 Quem sabe Um dia E o 50 Todo bicho era bonito, véi O pinzão Feixe largo pra caramba Porra, véi Porra Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Papai Aí, ó Ó, nada dele Preta Valeu, peixe finalzinho do dia Depois de uns 50 Ai, mas peixe bonito e forte Foi pra vida Mais um Obrigado, senhor Que pescaria massa Que pescaria massa Oi, Edinaldo Marcou o homem, Edinaldo Tamanho do infame Bom de eu deixar o C aqui dentro do caiaque, hein Sem vergonha Vai embora, meu filho Olha o tamanho A piaba O garoto Rapaz, pela pancada Eu pensei que era um peixe Capô Capô Aqui que eu peguei Uma piaba Dublei, escapou Viu, Edinaldo Pela pancada Eu pensei que era um peixe Até comprar mais umas três Top Gun Mais conhecida como Melhor isca do mundo Escapuliu Eu vi ele vindo atrás, velho Caraca Escapuliu Quando eu ia jogar O bicho atacou Falei, miserável Escapou Falta de competência Não, eu forcei Eu forcei, sabe por quê? Senão ele ia pros pau Ele tava puxando pro pau Finalzinho de pescaria Vou Finalizar por aqui Valeu por assistir Espero que tenham gostado Dos ataques e as imagens Que a gente conseguiu capturar hoje Saiu cinquentão Na primeira pescaria Aqui no São Marcos do ano Quarenta e oito Quarenta e cinco e meio Tomara que eu tenha conseguido Pegar todos esses ataques Aí pra vocês Vou guardar já as coisas aqui Porque ainda tá claro Que a gente vai chegar à noite Já são seis horas Vai chegar à noite no carro Então eu prefiro chegar lá Já com as coisas já guardadas Do que guardar lá no escuro Muita isca Cada um no seu lugar E várias coisinhas Então eu guardo tudo aqui Se der ainda Eu vou bater no isquinha Se pegar alguma coisa Eu tenho que mostrar pra vocês Valeu! Tchau! Obrigado.